Música Não compreendo os teus caminhos Mas te darei na minha canção Doces palavras de mim Me sustentas em meio alto Isso me dá mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E a metal de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro nunca mais Pelas águas das fontes Desesperado bate o busco Repetindo acredito Que a visão da tose É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei na minha canção Doces palavras de mim Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Eu não procuro nunca mais Eu não procuro nunca mais Pelas águas das fontes Desesperado bate o busco Eu não procuro nunca mais Eu acredito Que a visão da tose É tudo, tudo, tudo O que eu preciso Te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai valer a pena Eu sei que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai No limite de dinâmica Deixando Do mesmo tempo Eu sei que vai Eu sei que vai Amém. 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 Amém.